Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós viemos mostrar para vocês, nós porque está eu e o Cleomar, daqui a pouco ele vai aparecer aqui no vídeo, são casas móvel, onde você pode adquirir sua casa própria, tipo esses modelos que vocês estão vendo aqui ó, eu estou num condomínio, aonde tem de fato casas móvel que já foram compradas e as pessoas já estão morando aqui. Tem vários preços de casas e eu vou mostrar para vocês vários detalhes de como elas vêm, como elas são, o modelo delas e eu espero que vocês gostem desse vídeo e para começar não esqueça de deixar um gostei e também se você gostar desse vídeo não esqueça também de deixar um comentário aqui dizendo o que você achou e se é a sua primeira vez aqui no canal, você pode inscrever-se aqui clicando no botão de inscrever-se e depois no sininho e clicar em todos, assim todas as vezes que entrar vídeo novo aqui no canal você será o primeiro a ser notificado, tá bom pessoal? Então vamos para o vídeo. Olha só, essa daqui é uma piscina gigantesca que tem aqui nesse condomínio, lindíssimo! Olha só gente, sente a paz desse lugar, de tão lindo! Tem vários modelos de casa aqui, aqui eles tem T2, T3, T2 significa dois quartos, T3 significa três quartos e assim vai. E olha só como é um local muito bem cuidado, você pode comprar sua casa e colocar aqui mesmo, nesse condomínio, ou se você comprar um terreno aqui também, você pode colocar no seu próprio terreno sua casa própria aqui em Portugal. Olha só, tem parquinho para as crianças, aqui é muito, muito bonito! Se você quer comprar sua casa própria aqui em Portugal, você pode. Eu vou mostrar algumas opções para vocês hoje, eu estou com algumas chaves aqui, estou autorizada a mostrar várias opções que você pode comprar e adquirir sua casa. Vem comigo que eu vou te mostrar. Vou mostrar a primeira casa para vocês, nesse condomínio aqui. É uma casa real, gente! Vem comigo! Mostrando aqui para vocês a entrada da casa. Pessoal, eu apresento para vocês uma casa mobile home. Aqui já é a sala, como vocês podem ver, a casa vem totalmente mobiliada. Olha só, essa daqui já vem com um sofá e que lindo, hein? Esse sofá em formato de L, ela vem com a mesa, vem banquinho aqui para sentar. Olha só, agora eu vou começar a abrir aqui as portas para vocês, para a gente... É a primeira vez que eu estou entrando nessa casa, então, aqui é um quarto. Mostra aqui, amor. Olha, é um quarto para duas pessoas. Olha, são duas camas. Duas camas. Tem aqui, olha só... É, tem um... É uma prateleira. Sim. Está bem grande, por sinal. Janela. Essa daqui é uma daquelas basculantes, olha só, que você pode abrir para entrar. E tem bastante ar, olha. Olha, e ela abre mesmo, gente, olha só. E aí você já entra a área aqui para deixar a circulação de ar. Aqui tem um armário. Aqui tem armário, essa daqui já tem até travesseiro. Pode guardar coisas aqui, aqui tem prateleira. Aqui tem a luzinha. E aí você sai dela, aqui tem mais... Aqui já tem... Um VC. Um VC, que tem só a sanita. Ali tem um quadro de energia, olha. Quadro de energia aqui. Tem mais uma janela aqui, onde você pode abrir também, para circular o ar. E aqui tem a cozinha. Uma cozinha praticamente... Praticamente não, completa. Completa, porque você tem uma placa daqui de vitrocerâmica. Tem um exaustor, prateleiras. Aqui tem armário. E essa daqui é uma casa que já está pronta, olha só. Vem louça, vem tudo aqui dentro. Aqui tem talheres. Aqui prateleiras, olha só. Aqui tem mais coisas, ó. Mais um armário aqui cheio de coisas, de plásticos. Olha o fundo ali, amor. Tem um... Para colocar ali, ó. Vassoura, rodo ali no fundo. Ah, é aqui. Uma dispensa. É uma dispensa, exatamente. Ó, tem cadeiras. Tem cadeiras. E aí, só abrir aqui. Ó, micro-ondas aqui em cima. Sim. Olha só aqui, amor. A quantidade de prateleiras aqui, ó. Bem legal. Gostei. Aqui tem as tomadas, ó. Tem uma cafeteira aqui. Aqui a vassoura, lixão. E aqui tem um frigorífico, né? Geladeira. Toda arrumadinha. Aqui tem micro-ondas. Olha só aqui. Olha, tem uma porta aqui que sai. É. Você vai ali pra sacada. Olha só, gente. Então, tem duas portas dessa casa aqui, ó. Tem a porta aqui. Mostra aqui, amor. A porta de entrada. Essa daqui, normal. E a outra aqui, ó. Da varanda. Da varanda, onde você pode abrir tudo isso e pegar no super-dil. Mostra aqui um pouquinho, amor. Olha só aqui. O tamanho dessa varanda, gente. Que legal. Que legal essa varanda, olha. Olha só aqui. Olha o tamanho dela. E aí você tem essa entrada da casa e essa outra daqui que você sai pela cozinha. Olha só. Que bacana. Adorei. Vamos entrar por aqui novamente, amor, pra gente mostrar os quartos. Ah, aqui tem o espelho. Ó, gente. Aqui tem o espelho. E aqui? Aí a ducha. Ah, e aqui é o banheiro, gente. Olha só aqui. A pia. Tem a prateleira aqui de vidro. Espelho. Mais prateleiras aqui. Aqui tem o armário, ó. Pra você guardar coisas. E aqui... Ó, isso aqui é vidro, viu? Pera aí. Ah, é pra fora. Olha aqui a ducha. A ducha, ó. O chuveiro aqui. Que legal. Tá bem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O chuveiro. Você pode colocar aqui, ó. Que bacana. Olha só. Tem mais uma janela aqui, amor. Que bacana, olha. Muito boa. Aqui é um local pra pendurar. E... Aqui tem mais um quarto. Aqui tem mais um quarto, olha. Esse aqui, esse aqui, na realidade, é um T2. Ó, um espelho. Aqui... Aqui tem um armário. Ó. Aqui tem um cabideiro. Bastante grande. Pode-se fazer também um... Um pequeno armário. Sim. Uma cama de casal. Sim. Bem grande. Por sinal. Aqui... Aqui tem... Tem... Tem mais uma janela que abre, ó. Bem grande. Aqui prateleiras, olha só. Aqui tem... É... Prateleiras também, pra você colocar alguma coisa. Olha, gostei. Gostei mesmo. Achei o máximo. E o piso também, muito bonito. Ó. Enfim, é uma casa... Na realidade, essa casa é uma casa móvel. Você pode pegar essa casa e colocar onde você quiser. Sim. Olha só, amor. Aqui tem já a TV. Com mais um armário. Mais um armário. Que bacana. Aqui tem várias cadeiras. Onde você pode sentar, reunir várias pessoas aqui. E esse aqui é um T2. Esse é um T2. Eu adorei. Um T2. Muito bom. Ah, e aqui, amor. O ar-condicionado. É... Ele é ar-condicionado e... E aqui tem um aquecedor. É, é só ar-condicionado, né? Esse tem um aquecedor aqui. Aqui tem um aquecedor pra aquecer a casa no inverno. E esse daqui é um ar-condicionado, no caso, pra você usar no verão. Gostei demais. Bem espaçosa. E vem completa. Pessoal, olha o tamanho dessa casa aqui. Essa daqui é a entrada dela. E ela é uma casa gigante. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como essa casa é linda. Essa daqui é... Eu sou apaixonada nessa casa. Desde a primeira vez que eu vi, eu fiquei encantada. Olha, essa daqui é a entrada. A porta é basculante. Ou seja, ela abre as duas portas. Pode entrar. Bem-vindos a uma casa... Como é o nome, amor? Casa móvel. Casa móvel. Olha só. Mesa. Bem espaçosa. Olha o tamanho dessa cozinha. Que que é a sala com essa cozinha? Outra mesa aqui, gente. Uma mesa de jantar. E aqui, amor. Café da manhã. Olha só. Aqui tem um sofá. Que coisa linda. Olha só. Maravilhoso. Gente, outro sofá. Olha só. Eu sou encantada com essa casa. Aqui tem um frigorífico, né? Uma geladeira. Olha só essa bancada aqui de pia. Placa de cerâmica. Olha só. Os armários. Que lindo. Piso madeira, viu? É madeira mesmo, Elson. Madeira. Olha só a quantidade de gavetas aqui, gente. Olha só. Muitas gavetas. Mais aqui. Mostra aqui, amor. Uma quantidade de louças que pode guardar aqui embaixo do fogão. Mais armário aqui embaixo da pia. Essa daqui, ó. A pia. Mais armários. Olha. Mais um outro armário aqui em cima. Olha só. O teto alto. Amor. Mostra esse detalhe desse teto. Maravilhoso. E aqui, ó. Duas janelas também basculantes. E agora nós vamos pra cá. Mostrar aqui. O primeiro quarto pra vocês. Olha o tamanho desse quarto, gente. Que quarto grande. E aqui tem um super de um armário. Olha a quantidade. Olha o tamanho desse guarda-roupa. Olha só. Com um local pra colocar a roupa aqui. Tem aqui cabide. E aqui as prateleiras. Aqui a porta. Olha só. Normal. Eu acho que ele tá sem energia. Tá. E aqui mostra aqui a janela, amor. A janela aqui basculante. Olha só. Que linda. Ó a vista, gente. Que maravilhosa. Vamos saindo agora. Vamos agora pro número dois. Ó. Bem espaçoso aqui. Olha o tamanho desse quarto, gente. Uma cama de casal. Uma cama de casal. E uma cama de solteiro. E aqui ainda tem ele. Isso daqui é suíte. Olha só esse banheiro, gente. É. Aqui nós temos uma sanita. Olha a ducha. Olha aqui, amor. Toda elétrica. Olha aqui. Digital. Tudo no digital. Aqui os botõezinhos. Gostam bem de pertinho, amor. Olha só aqui. Tô encantada. E aqui tem dois chuveiros, ó. O do teto. O chuveiro aqui do teto. E esse é daqui que é da ducha. Olha só. E aqui você pode controlar tudo. Aqui janela. Temos aqui a pia. Olha aqui com armário. Deixa eu ver se tem gaveta não. Mas dois armários. Espelho. Nossa, que suíte maravilhosa. Olha. Fecha a porta. Aqui também tem mais uma porta. Essa casa aqui, ela tem três portas de entrada e saída. Ou seja, você pode estar aqui no quarto, querer que uma ventilação aqui. Olha só. Você pode abrir tudo isso aqui. E detalhe, amor. Janela também, ó. Porque isso é muito importante para a circulação de ar. Olha só, gente. Janela. Que maravilhosa essa casa. Agora vamos voltar para a sala. Olha só. Sala gigante, gente. E aqui temos o terceiro quarto. Olha só aqui. A cama grandona. Mais janela aqui. Olha só, gente. Temos aqui também uma estante. Um cabideiro aqui. Porta para ficar privado. E aqui nós temos mais um banheiro. Mais uma sala. Olha só, amor. Isso aqui é quase uma sala, né? Olha aqui a ducha. O mesmo perfil. Também toda no digital com a ducha em cima. E a outra aqui embaixo. Aqui a privada. Aqui a pia. Com o armário. Que lindo. Espelho. Gente, olha o sexto para você colocar roupa. Você pode colocar uma máquina aqui de lavar roupa, né? Aqui esse espaço grandão. Você pode colocar até duas máquinas aqui. E fechando aqui, olha só. Fica totalmente isolado. E ainda temos uma outra sala. Que seria o quarto número 4. Isso aqui é um T4, amor. Olha só, gente. Um T4. Olha o tamanho desse armário aqui. O tamanho desse armário. Tá, bicho? Ainda tem mais esse espaço aqui do quarto. Aí detalhe, gente. Mais uma porta aqui para você desfrutar de ar. Vem aqui, amor. Vou mostrar um pouquinho aqui fora. Olha só, gente. Nós entramos por aqui. Entramos por essa porta aqui. Eu mostrei da cozinha. Vim aqui mostrar essa parte para vocês. Tem toda essa varanda aqui. Olha. Toda essa varanda aqui. Não é linda essa casa? É apaixonante. Vamos entrar aqui. De tamanho de quarto, amor. Eu moraria numa casa dessa. Sério. Moraria. E detalhe, você pode escolher a casa. O modelo. Sim. Se você tem um terreno, é só solicitar e a pessoa constrói lá no seu próprio terreno. É. Contrói ou entrega lá. E te entrega para um preço maravilhoso. Olha só. Por um valor, né? Sim. Olha só. E a casa vem completa. Ela vem com a cozinha toda. Vem com as camas. Tudo certinho. Com a placa. Com a pia. Tudo bonitinho. Tudo entregue. Vem na casa. Eu senti que a gente está apaixonada. O Clema quer falar mais um pouquinho para vocês, especialmente dessa casa aqui. Essa casa é uma casa, vamos dizer assim, uma casa... Não é uma casa móvel porque ela não tem rodas. Mas para quem tem um terreno, um terreno, e não tem uma condição financeira de construir uma casa de avenaria, isso aqui seria uma opção maravilhosa. A pessoa te entrega essa casa com dois meses. Você ter no terreno, a casa para você morar é com dois meses e com um valor assim maravilhoso. Detalhe, vem com tudo. Ela vem. Vem toda amobiliada. E você escolhe cor, você escolhe... Enfim, você tem ali o seu toque também final na decoração. E tem umas que vem até com a varanda. Essa tem a varanda, mas tem uma que vem com varanda coberta. Seria show de bola. Eu moraria tranquilo nessa casa aqui, ó. Eu também moraria. Maravilhosa. Essa casa aqui, ela ganhou meu coração. E tem as opções também que nós vamos deixar aí no canal, né? Para as pessoas que queiram comprar uma casa móvel, que também você pode transportá-la para todo lado, com preço também bem acessível. Ou seja, para quem não tem condição e quer ter uma casa, aqui em Portugal, eu moraria também tranquilo, tipo, eu vou construir, eu tenho um lote, eu vou colocar a casa, vou morar um tempo, vou economizar um dinheiro do aluguel e depois eu vou comprar a minha casa, aonde eu quiser e vou ter a outra para poder alugar. Exatamente. Olha só, pessoal, agora a gente está aqui na rua, aonde tem as casas. Essa daqui foi a que a gente acabou de mostrar para vocês. Eu fico pensando nesses detalhes que eles colocam, ó, de jardim com plantas. Aquela ali tem aquela plantinha cor de vinho, muito lindo, né? Olha só, essa aqui é mais uma opção de casa também. Olha, tem mais essa marrom aqui que eu acho linda, que ela mata ali na frente. Olha só, pessoal, essa casa aqui já tem um proprietário, eu não posso mostrar ela dentro, mas só para vocês terem uma ideia, essa foi a escolha da cor que o proprietário quis. Ela tem três portas de entrada e saída, tem toda essa varanda, ela é gigante. E aí ele comprou essa casa, ela é linda por dentro, só que eu não posso mostrar. Aqui tem mais uma também, tem essa churrasqueira aqui, olha só, maravilhosa. E aqui atrás é assim, ó, tem tudo um projeto, né, de espaço para construção. Ali tem mais casas sendo construídas, aqui tem toda essa varanda, olha só que linda aqui atrás. E aqui é os fundos também da outra casa, que já está vendida, já tem um dono. Essa daqui já é uma casa, olha só, tem a escadinha aqui para subir com essa varanda linda. O Cleomar está entrando aqui nela. Olha só que bacana. Toda a varandada, olha só como é que é aqui. Que linda. O Cleomar abriu a coxina. Entramos, muito parecida, amor. É igual a outra. Que nós estávamos muito, muito parecida. Só que agora, por exemplo, a mesa que estava ali, ela está para cá, bem aqui no meio, com as cadeiras mais arrumadinhas. E aqui tem uma mesinha de centro do sofá. É o mesmo estilo da primeira que nós mostramos aqui para vocês. Olha só aqui. A coxina, ar-condicionado agora é aqui. Naquela outra o ar-condicionado estava aqui. Aqui tem o aquecedor. Mais uma porta de um quarto também, muito estiloso. Olha só. Aqui os armários aqui em cima. Com coisas dentro. Também aqui, cortina. Olha só. E pronto. Essa daqui é um modelo de casa. Que foi igualzinho àquele outro que a gente mostrou no início. Só que está diferente. É isso aqui. Frigorífico. Tudo igual. A pia aqui bonitinha. Vamos ver aqui esse armário basculante. Com louças, tudo. É uma casa também para alta temporada. Quem precisa vir fazer turismo e quer ficar numa casa. Essa daqui também é uma ótima opção. Também é uma opção para investimento. Olha aqui também a dispensa com coisas aqui. Olha só. Só que ela, no momento, elas são todas padronizadas. A cadeira, tem o... Esse daqui que é para guarda-sol. Aqui, coisa para limpar a casa. Balde. Mesma coisa. E aqui embaixo, o armário. A placa do fogão. Mesma coisa, gente. Ela, essa daqui, são todas padrão. Aqui, também o UVC. Com a janela. Aqui, mais um quarto. Olha. Só que está fechada ali a costina. O armário aqui. Olha só. Está sem energia essa. Não tem energia. Aqui, um armário. E aqui, o quarto com duas camas de solteiro. Vou fechar aqui. Mais uma opção, mas o modelo é bem parecido com a da outra. Olha só. Só um 360 aqui para vocês verem. E aqui, o clamar já está aqui me esperando. Olha só a vista que vocês têm aqui da casa. Que linda. Essa tem uma varanda. Com teto, né? Com teto. Isso aqui, na realidade, é uma forma de investimento. De investimento, exatamente. Você tanto pode investir nesse local. Sim. Esse local aqui é um local apropriado para se adquirir casa. Para você morar, que é do outro lado. Sim. Depois nós vamos mostrar. É do outro lado. Sim. Aqui é dividido. Essa parte que nós estamos, são para temporada. Sim. E o outro lado é para... Para proprietários. Para proprietários. Tanto é que nós já encontramos alguns brasileiros. Sim, que moram aqui. Tem muitos brasileiros. Uma das casas que nós mostramos foi um brasileiro que comprou uma casa... Muito boa, né? Muito boa. Então, assim, é uma casa de T2, que você vai gastar em média 17 mil euros para adquirir uma casa dessa e você coloca aonde você quiser. Sim. Tem a opção de colocar aonde você quiser, se você tiver o terreno, ou até mesmo colocar aqui, adquirir aqui. Isso são opções que nós estamos usando, mas você pode procurar outras empresas que têm preços mais acessíveis. Sim. Né? Depende do bolso de... É, porque isso tem em todo Portugal, né? Aí você... E nós estamos mostrando como ela é. Sim. E... Como funciona por dentro, como ela é, assim, entre modelos e... Opções de modelo, onde você pode escolher também a cor, todos os detalhes. E aí já fica o seu critério. Deixa eu fechar aqui a porta. Super seguro aqui para fechar. Fecha aqui para mim, amor, que eu estou só com uma mão. Ó, fecha a cortina. Ah, tá. Fecha a cortina. Estão todas fechadas. Só fecha a primeira. Aqui a outra... A outra porta, ó. O Clemar está fechando ali. E aqui ele vai... Olha, eu moraria nessa casa tranquila. De boa, né? Para quem não tem condições de comprar uma casa em Portugal de alvenaria, seria uma renda, um investimento, aliás, e futuramente alugaria, né? Sim. Com certeza. E eles mesmos constroem essa varandinha que tem um banco, ó. Eles entregam pronto. É. Com toda essa varanda pronta. Clemar está entrando nessa casa aqui. Olha só. A gente mostrou. Fica aqui do lado dessa que nós estávamos agora. E ele está abrindo ali as duas portas, ó. Vê se o banco não bate, amor. O banco só coisa um pouquinho. Olha só. A porta é gigante. E essa daqui eles construíram o teto. Esse forro aqui, que olha, deixa a casa super fresquinha. Olha só o tamanho dessa entrada aqui. Que linda. Essa mesa aqui, ela abre. Ela é meia extensiva. Olha só que casa linda também, gente. Que casa aconchegante. Aqui tem cortina. Deixa eu ver se abre aqui. Também abre aqui, olha só. Olha só que linda aqui. Aqui é o sofá, em formato de L. Aqui nós temos um armário, onde tem uma TV aqui. Também tipo uma sapateira. Aqui tem a parte da cozinha. Essa daqui já é um outro modelo. Aqui tem mais uma porta, ó, pra você abrir, deixar ela bem aberta e ter acesso à varanda. Ou seja, você entra pela casa. Aí você tem essa porta aqui, bem gigante. E a outra do lado. E aqui a cozinha. Aí aqui também tem placa. Tem mais uma máquina aqui. Que eu acho que essa daqui é máquina de lava-louça. Olha que máximo, gente. O frigorífico aqui, micro-ondas, o exaustor, os armários aqui em cima. Olha só, lá em cima também a quantidade de prateleiras. Luzes aqui, mais essa bancada. Aqui já fica a pia, com mais armários aqui. Mas aqui tem a cortina, ó, onde você pode puxar e ficar totalmente isolado. Então, essa daqui é a cozinha. Aí, só mostrando mais uma vez pra vocês. E aí, do lado da cozinha já tem um quarto com cama de casal. Aqui não tem energia. Tem espelho aqui, ó. Isso aqui tem também um armário aqui. Ó, onde você pode guardar coisas. Guarda-roupa, né? Eita, forte a madeira, hein? Aqui, coisinha pra pendurar. E aqui, mais uma janela basculante, ó. Onde você pode abrir ela toda ou deixar só uma parte aberta. Ali tem mais armários, prateleiras. Ali o detalhe da cama, o colchão aqui. Com a cama aqui, ó, tudo direitinho. Aqui o espelho. Aí, mais um quarto. Aí, você sai desse quarto, continua aqui. Aqui também tem um outro armário, onde você pode guardar coisas. Aqui tem mais um armário, onde você pode guardar, ó. Tipo, uma dispensa também. Olha, aqui a varanda. Espelho, aquecedor. Aqui tem o VC, onde fica só a privada. Tem uma janela bem grande ali, né? Pra circulação de ar. Muito bom. Aí, fecha aqui. Aqui tem outro quarto, que são duas camas de solteiro. Também tem armário aqui. A janela. Mais um armário aqui, olha só. Pra guardar coisas aqui. Ali a janela. Também tem prateleiras. As duas camas de solteiro. Aí, você sai. Tem um outro quarto aqui do lado. Vou fechar esse aqui. E aqui tem mais duas camas de solteiro. Ou seja, é um T3. Onde tem, ó, duas, quatro. Quatro camas de solteiro. E mais ali, uma cama de casal. E aqui, olha só. Aí, tem mais um armário aqui também. Com coisas. Dentro, ali tem as prateleiras. Mais janelas aqui. E assim, vocês estão conhecendo essas casas móveis. Que são maravilhosas. E aqui, o banheiro. Também com janela basculante. Pia, prateleiras, espelhos. Aqui tem armário embaixo pra guardar coisa. Olha só. Prateleira aqui, aqui embaixo. Ali, tem aqui o vidrinho. Ó. E aqui a ducha, gente. Olha só. Olha aqui a ducha pra banho. Muito boa. De vidro, tá? Prontinho. Mais uma opção de casa. Esse daqui é um T3. O leão tá fechando ali a porta. Que é bem segura, por sinal. E é vidro mesmo, essa porta. Elas são ótimas. Vidro duplo, né? Pronto. Essa daqui é a varanda. Como eu mostrei pra vocês. Bem aqui tem uma churrasqueira. Onde você pode ter acesso. Como esse espaço aqui é pra alta temporada. Você tá vendo aqui, olha, as várias opções de casas que tem aqui. Tem T1, T2, T3. E todas elas são sempre assim, bem arrumadas. Né? Com detalhes de plantas. Essa parte aqui, ó. Que tem também lazer pras crianças. Os brinquedos. Então assim, você anda aqui, por exemplo. Hoje, dia da semana. Tá super tranquilo. Super de boa. Claro que isso daqui no verão, né? Vem muita gente procurar. Mas é pra vocês terem uma ideia. Isso aqui que nós estamos mostrando pra vocês é uma opção. Olha aqui a casa. Com o teto na varanda. Muito boa. E aqui você logo tá na rua. Normal. Onde transita carros aqui. Os moradores daqui. Ou até mesmo turistas vêm. Transitam com seus carros aqui. Pronto. Ótimo. E aqui, ó. Tem um jardim. Aqui é uma casa de equipamentos. Quando você sai dali da casa. Você já se depara aqui com a piscina gigante. Essa parte aqui de brinquedos. Muito boa. Pras crianças se divertirem. Ali tem uma escalada. Olha que legal. Olha ali as opções de casas também. São vários modelos, né? Legal isso aqui ali, né? Ah, tem tirolesa aqui, gente. Quem ama isso? Era o Azaf. Aqui é a casinha da piscina. Pra controlar a piscina. E olha só o tamanho, gente. Dessa piscina aqui. Uau. Muito grande. Tem escorregador. Olha só. E aí, várias casas. Ó, de frente pra piscina. Que lindo, né? Muito bom. Pessoal, pra efeito de informação, olha só. Esse lado daqui, da onde você tá vendo essa entrada, é a parte onde ficam os proprietários que compram suas casas e podem morar aqui. E o outro lado é o lado que eles liberam pras pessoas que vêm passar alta temporada. Então, assim, aqui você tá parecendo que você tá num parque mesmo. Porque tem muita opção de casas. E olha, vocês tão vendo que tem espaço pra colocar o carro das pessoas. Então, aqui é tudo organizado, tudo certinho. E é muito, muito aconchegante. Olha só, bem arborizado. Ali tem mais parque pras crianças. Então, aqui, o que não falta aqui é espaço pras crianças brincarem. Pessoal, então, essas foram algumas opções que eu trouxe nesse vídeo de hoje. Algumas dessas casas aí, eles têm para vender a partir de 17 mil. Você pode adquirir. Porém, eu vou fazer um outro vídeo. Eu vou em um outro stand. Que eu fui convidada pra filmar outras casas. E ter mais opções de outras casas nos valores mais em conta. Eu já entrei em contato e eles falaram. Raquel, nós temos aqui casas com os valores bem mais em conta. Então, eu vou fazer um vídeo também especial aqui pro canal. Por isso, eu convido você a se inscrever aqui embaixo. Também clicar no sininho das notificações. E clicar em todos. Assim, todas as vezes que entrar vídeo novo aqui no canal, você será o primeiro a receber a notificação. Não esqueça de clicar em gostei. E também comentar aqui, dizendo o que você achou desse vídeo. E se você quiser ficar mais pertinho de mim, eu tô todos os dias lá no Instagram. Meu Instagram também se chama Raquel em Portugal. É só você clicar naquela bolinha lá que fica rodando. Eu tô lá nos stories 24 horas por dia, passando ali a minha rotina aqui em Portugal. Ali é tempo real, gente. Por onde eu vou passando aqui em Portugal, eu vou deixando ali um videozinho lá nos meus stories do Instagram. E também você pode clicar lá no Instagram em seguir. Você clicando também lá, você vai me acompanhar. Tá bom, pessoal? Olha, então, muito obrigada pelo vídeo de hoje. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!